Oi, Fafá! E aí, Sô? Oi, Isa! Ah, saudades! Fala, Rogerinho! Rogerinho, você lembra da nossa convidada de hoje, Rogerinho? Ele lembra! Lembra, né, Rogerinho? Ah, tá! Tudo bem, Pri? Oi, Isa! Tudo bom! Isa adora mais uma live, Isa! Que legal! Beijo, Rogerinho! Tudo bem! Olha o Paulo entrando aí, o companheiro Paulo de... Com o Gazato! Tudo bem, companheiro? Você tá bom? Mas vamos ver! Tem o pessoal... O pessoal do Singular ficou super feliz que eu te convidei pra fazer essa live. Ai, eu ida, hein? Porque Singular mora no meu coração. Todo mundo do Singular sabe disso, então... Olha esse senhor aí, Flávio Alassi! Ai, Flávio! Você conhece o Flávio? Saudade, Flávio! Vamos ver aqui, tem mais? Vamos ver se entra mais algum professor aí. Quem mais? Então, mas começou a chover feio aqui em Santo André. Deixa eu ver, tá chovendo bem aqui em Santo André. Tô feliz que tá chovendo. E você, tudo bem? Você tá em casa direto? Tô. Meu departamento encerrou as atividades até o fim do ano, então é tudo online. Tudo online? É tudo online, é. Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais, que encerrou, né? Alguns não, alguns sim. Se você não tem pesquisa primordial para o coronavírus, você só tá autorizado a entrar pra retirar material, retirar computador e fazer suas coisas em casa. Nossa senhora! É. Pra quem faz a pesquisa, aí complica, né? Obrigado, Flávio! Escolhi a dedo, hein, Flávio? Flávio, meu amor. Ó, o Dimitri, será que também é outro que tá sempre nas nossas aulas aí? Né, Dimitri? Você tá bom, cara? Beleza? Que bom. Muito bem. Gente, eu tenho a honra e o prazer de receber aqui na nossa live, nas lives do Singular, que agora nós não estamos tendo uma palestra, né? É verdade. É a Andreia! É a Andreia, é... Beijo, Andreia! Eu vou passar o tempo inteiro mandando beijo aqui. Pode mandar, merece, merece. Eu fico esperando, não tem problema. Não tem problema, não tem problema. Bom, mas ô gente, olha, eu entrei numa fria aqui, porque essa live tem uma hora só. E qual o problema? Eu começo as lives lendo o currículo do convidado. Cuidado, só que o currículo dela tem umas 10 páginas, eu não sei por onde começa. Eu vou tentar resumir, eu vou tentar resumir pra dar tempo pra gente fazer uma live. Então aqui estamos com a nossa querida Priscila Anadão. E tá assim, é a parte mais importante que eu vou deixar por último. Tudo bem, Dimitri? Que eu sei qual é. Então é o seguinte, ela entrou em várias faculdades, ele acabou cursando, vai me corrigindo, hein? Bacharelado e Licenciatura de Química na USP e ganhou o prêmio de melhor aluna pelo Conselho Regional de Química. E acabou depois, não resistiu, acabou indo pra Politécnica, né? Voltei. E conheceu o supervisor, voltou, né? E depois, acabou, fez Politécnica, você já fez Engenharia dos Materiais na Politécnica? Na verdade, eu prestei Engenharia, passei na Engenharia, mais gostava de Química. Fiz a, primeiro ano que teve a transferência pela FUVEST, eu fiz, e aí eu fui pra Química. Foi pra Química, beleza. Muito bem, e depois fez Mestrado ainda, tá? Fez Mestrado ainda na Poli. Depois... Doutorado também. Doutorado, não, eu não cheguei aí. Cursou todas as disciplinas de Engenharia dos Materiais. Primeiro lugar na prova do doutorado. Não, você não se contenta em entrar, tem que ser o primeiro, né? O Gouveia aí, o Gouveia de Biologia, não sei se você lembra dele. Também, ó. Eu conheço. Doutorado. E depois, é orientadora de trabalhos de iniciação científica, de Engenharia dos Materiais e Metalúrgica. Fez estágio doutoral na Università della Calabria, na Itália. Foi responsável pela divulgação do curso de Engenharia dos Materiais em diversas edições da Feira da USP e Profissões. Escreveu vários artigos científicos, publicou dois livros, um sobre membranas e outro sobre nanocompósitos. Também recebeu o prêmio de ter publicado o décimo terceiro artigo mais importante no mundo, no mundo, na área de ciências exatas pela editora Elcevier. Eu não sei se é assim para o Murcia. Elcevier. E depois faz pós-doutorado no Departamento de Nanotecnologia e Produção de Membranas Filtrantes para Tratamento de Água. Fez estágio pós-doutoral em Lisboa, no Instituto Superior Técnico de Lisboa. E, bom, responsabilidade são pesquisa. Então, vocês já viram que está bem focado na pesquisa, né? E o mais importante... Mais importante agora. Agora, né, que ela fez, estudou no Jardim 3, a antiga oitava série no Liceu Monteiro Lobato, no Singular, e no Ensino Médio no Colégio Singular de Santo André. Bom, deixa eu ver. Eu nunca fiquei tanto tempo lendo um currículo como esse. É impressionante o teu currículo. Parabéns. Obrigada. Espero que só daí já sirva de inspiração para muitos dos nossos alunos. Obrigada. Oi. Então, você vai... Como a gente deu para perceber, a tua vida universitária é um tanto quanto... É agitada, né? É agitada. Então, conta para a gente. Você, quando estava no terceiro colegial, você queria o quê? Você queria fazer química? Como é que era que é uma história? Na verdade, assim, vou voltar até um pouquinho antes. Desde pequena, eu queria... Eu pensava em duas coisas. Eu gosto muito de desenhar roupa e gostava muito de entender as coisas. Você sabe disso, não é? Porque eu gosto de modos. Eu gostava muito de entender as coisas. Então, porque o céu era azul, o que tinha dentro dos materiais, o que tinha dentro da cadeira, eu queria entender tudo microscopicamente, com seis anos, mais ou menos. Então, quando me perguntavam o que eu queria ser quando crescer, eu dizia sempre que eu queria ser ou cientista ou estilista. Não é comum uma criança de seis anos dizer que quer ser cientista. E também nada tem a ver com estilismo, mas enfim. E aí, eu fui começando a estudar e ia muito bem em ciências, gostava. Chegou numa época que eu entrei no singular. Tive aula com a Silvana. A Silvana é amistíssima minha, uma das minhas grandes convidências. Ela é uma fofa. Tive aula com o Raimundo, com o Cláudio. A Andréa foi a minha monitora. A gente conversava bastante. E nessa época, eu comecei a distinguir o que era química, física e biologia. Porque eu gostava dos três. Que eram ciências, né? Que eram ciências, é. Mas eu tinha um carinho mais especial pela química. Eu achava muito fácil. Então, eu tirava quase sempre dez, 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 assim. Não que nas outras eu não fosse bem, mas em química era muito fácil pra mim. E eu, na minha inocência, também achava. Ah, eu estudo muito aqui no singular. Minha ideia, mais ou menos, era essa. Eu tava enganada. Quando eu fui prestar o vestibular, eu queria química. Mas por eu ser muito boa aluna, muita gente falava. Em vez de fazer química, faça engenharia química. Fui no encontro profissional. Na época, eu conversei, acho que era com a irmã do Egídio, se não me engano. Que é engenheira química. Era um parente dele. Eu não me lembro. Ah, tá. É. E aí, eu acabei optando. Irmã. Aí, eu acabei optando pela engenharia. Na época, era grande área em engenharia. E depois, se escolhia. Num dia, eu entreguei a folha pra FUVEST. No outro, eu liguei desesperada pro vice-diretor da FUVEST. Que é o saudoso Vanim. Querendo trocar a minha carreira. Daí, ele dizia que não era possível. Mas, que eu deveria focar no que era mais importante. Que era passar na USP. E depois, tudo se resolvia. A gente resolveria. E, então, eu prestei engenharia. Acabei passando. Não imaginava que fosse passar. Acho que também é uma coisa interessante pra passar pro pessoal do Singular. Depois, como eu consegui passar na USP. Porque acho que vale muito a pena. E aí, nos primeiros seis meses. Primeiro ano que teve transferência era interna. Primeiro ano que teve transferência pela FUVEST. Aí, eu fiz. Era por grande área exata. As biológicas. Um ano, passei em primeiro lugar. Porque eu queria tanto passar na Química. Que eu passei em primeiro lugar. E aí, eu comecei a cursar Química. Cursei até o final. Quem faz bacharelado em Química. Em Atribuições Tecnológicas. Tem algumas disciplinas que são na Poli. E eu comecei a me identificar com algumas coisas da Poli. Eu amo Química. Mas eu queria desenvolver pesquisa aplicada. Não que na Química não exista. Mas eu acabei me identificando com algumas coisas. Eu senti que me faltavam algumas coisas. Da mesma forma que se eu tivesse feito Engenharia. Eu me faltaria muita coisa da Química. E então, foi aí que eu resolvi fazer o mestrado. E eu tava lá dentro. Eu ainda fazia. Porque o bacharelado em Licenciatura em Química. Tem dois diplomas. E duas atribuições, né? As atribuições são papéis. E os diplomas é o bacharelado e a licenciatura. Então, eu terminei os quatro anos. Mas você pode continuar tendo uma graduação. Pensei. Já que eu tô aqui. Falei. Vamos fazer o mestrado. Na época, meu orientador. Que foi meu professor na graduação. Migrou pra Engenharia de Materiais. E aí que tudo começou. Porque a prova era o curso de Engenharia de Materiais. Eu não tive nenhuma disciplina. Tive então que estudar todo o curso de Engenharia de Materiais. Mas pra conseguir fazer o mestrado. Pra passar. E aí, então, é praticamente como se eu tivesse cursado Engenharia de Materiais. Aí eu estudei muito, muito, muito. Porque eu queria passar. Passei. Passei primeiro, como você disse. E aí fui fazer o mestrado. Comecei a dar monitoria nas disciplinas de graduação. E as coisas foram se desenvolvendo. Depois doutorado e pós-doutorado. Basicamente, resumindo, assim, é isso. Tudo bem? Só? Acabou? Só. Tudo bem. Ah, você fez licenciado. Então, você é professora de Química? Você pode dar aula no Ensino Médio? Posso. Posso. Muito bem. Então, me conta uma coisa. E você, então, entrou na Poli, Engenharia dos Materiais. Como que é um curso de Engenharia dos Materiais? Quando a gente fala em Engenharia de Materiais, o que é exatamente esse Materiais? Vou explicar. Tá bom. Enzo, só para coisar. Agora não vem a figurinha. Não aparece a figurinha para eu colocar. Então, não vou conseguir colocar a figura. Por que não apareceu, será? Não sei. Só coloca a flechinha. Não aparece. Que triste. Ah, que pena. Não tem problema. Eu tenho um desenho. Eu posso mostrar o desenho do meu caderno. Pode, 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 pode. Fica à vontade. Tá bom. Porque a gente, como eu apresento o curso de Engenharia de Materiais na Feira da USP, apresentava, né? Quando eu fazia mestrado e doutorado. Então, a gente tinha um parâmetro do que explicar. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Não sei se tamanho tudo é gíria. Ele é baseado numa pirâmide. E essa pirâmide, ela é composta pela estrutura e composição do material, pelo processamento, processamento é o método de fabricação que vai ser estudado para se atingir uma determinada estrutura que vai resultar em determinadas propriedades, dependendo da estrutura que é formada. E aí, se chega ao produto final e suas aplicações. Basicamente, é isso. Então, assim, É um curso de Engenharia, mas é um curso de Engenharia de Química do Estado Sólido. Nele, você estuda polímeros, argila, argila, é que eu estudei argila, né? Polímeros, cerâmica e metais, né? Então, polímeros, a gente tem um material que ele é de larga escala, ele tem uma grande resistência mecânica, só que ele tem algumas dificuldades, porque às vezes tem baixa resistência química, térmica. Então, também tem os cerâmicos, que já tem uma resistência química e térmica elevada, mas a propriedade mecânica dele é muito fraca. E você tem os metais que são bons condutores, só que eles têm alguns problemas de corrosão. Então, dentro da Engenharia de Materiais, também se estudam duas áreas, que são a tecnologia de compósitos, que você consegue manipular os materiais em escala micrométrica, e a tecnologia de nanocompósitos, que você trabalha, então, de escala nanométrica, que você faz um material extremamente organizado para você atingir propriedades que são ótimas. Então, na verdade, assim, você ou vai desenvolver materiais para aplicações específicas, novos materiais, ou o engenheiro de materiais, ele tem a aptidão de selecionar os materiais já existentes para aplicações que ocorram, que algumas empresas necessitem. Basicamente, a Engenharia de Materiais é isso. Quando você fala a parte de metais, aqui a gente vê materiais siderúrgicos e metalúrgicos. Sim. É isso? Sim. E, na verdade, existe dois cursos. Foi bom você comentar isso, porque eu vou comentar do curso especificamente da USP. Na USP, hoje em dia, para quem presta Engenharia de Materiais, é Engenharia de Materiais e Metalúrgica. A pessoa passa... Ah, tá. Porque cada ano muda, né? Quando eu entrei, era grande área, e aí depois, com a sua nota, a somatória da FUVEST, passava. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia você escolhe a carreira de Engenharia de Materiais e Metalúrgica, e aí, então, no terceiro ano, dependendo da sua média ponderada, que é a média das disciplinas e o número de créditos, você pode optar entre Engenharia de Materiais ou Engenharia Metalúrgica. E qual que é a mais procurada? A de Materiais. É. É, porque a de Materiais, na verdade, você também estuda metais. Você não vai estudar de forma aprofundada, mas você também estuda. Você estuda os três, né? Polímeros, cerâmicos e metais. A metalurgia, ela vai estudar a única, especificamente, processos de transformações, processos térmicos, tipos de aço e tudo mais. Uma curiosidade. Então, está assim, metais. Na parte de cerâmica, quando a gente fala em cerâmica, eu comentei com você anteriormente que eu sou técnico em cerâmica, formado pelo Senai, mas quando a gente fala em cerâmica, a gente pensa em tijolo, pensa em telha, pensa em piso, azulejo, e a gente sabe, eu sei que não é só isso. Então, você pode dar um outro exemplo de material cerâmico que é usado, por exemplo? Um que é muito usado... Além disso. Sim. Um que é muito usado, que é uma estrutura muito específica, é, por exemplo, o filtro de geladeira, que tem aqueles porinhos. Aham, aham, tá. É, é um deles. A cerâmica, hoje em dia, quando você pensa... É que o Brasil, ele é muito fundado na indústria automobilística, né? Então, todas as aplicações que a gente vê, depois, quando você perguntar de campo de trabalho, a gente vai falar sobre isso, você estuda muito cerâmica em conjunção, hoje em dia, aqui no Brasil, em conjunção com o polímero. Como carga, por exemplo, né? Para você diminuir o peso, para você não precisar usar tanto polímero e para você ter um material que tenha algum tipo de resistência. Então, entra bastante na área de compósitos e de nanotecnologia. Muito bem. Então, deixa eu só entender o curso de engenharia dos materiais. Então, depois que você entra em qualquer faculdade de engenharia, você tem todas as matérias básicas de um curso de engenharia e de vocês tem as matérias específicas. Então, tem matéria específica de polímero, de cerâmica e de metais, certo? Isso. Metais devem se dividir em metalúrgica e siderúrgica, por exemplo, alumínio, alguma coisa do tipo. Sim. E muito aço. Muito aço, né? O Brasil é um grande produtor também, né? Agora, me conta uma coisa. Quando a gente vai trabalhar, vai procurar emprego no mercado de trabalho, qual dessas três áreas a gente encontra mais mercado de trabalho? Polímero, cerâmica ou metais? Existem diversos cenários. Se eu for falar nacionalmente, a indústria siderúrgica, justamente por conta do automobilismo, então, a parte de aço e tudo mais, e outro tipo de indústria, mas automobilismo pega bastante da siderurgia, e a indústria de petróleo e gás. Porque eles têm necessidade de ter tubulações que suportem altas pressões e que também não seja corroída com solução salina, que é o mar. Então, são essas duas áreas. Eu diria basicamente isso. E também tem os produtos do petróleo. Aqui no ABC, especificamente, a gente tem um grande número de indústrias de plásticos. Então, a gente tem BASF, ROD, plástico e polímeros, né? Plásticos e borrachas, polímeros, né? Pirelli, tem diversos. Aqui o ABC é muito concentrado em plástico. Para quem quer fazer engenharia de materiais e ficar por aqui, é uma boa, porque em plástico você vai trabalhar. A parte de cerâmica é mais voltada para o interior. Então, em CEPA, Jundiaí, toda essa parte, Porto Ferreira, enfim, Campinas, aquela região ali, tem bastante indústria cerâmica, né? O que eu diria assim, no total, você tem, são essas duas indústrias que você, que os engenheiros de materiais são mais absorvidos. E aí tem uma, não é nenhuma concorrência, né? Mas tanto engenheiro de materiais quanto engenheiro metalúrgico entram nessas empresas. O engenheiro de materiais eu entendo ser mais versátil por ter estudado os três, né? Então, você tem uma gama mais, maior de indústrias para você trabalhar. Você não fica especificamente focado nos metais. Aqui é o seguinte, vamos combinar uma coisa, pessoal. Vocês podem já digitando perguntas, porque a gente já tem um, já temos uma base do que perguntar. E o Dmitry já perguntou aqui, na parte de metais, é estudado muito sobre a aplicação do ferro fundido? Sim, muito. Desde o primeiro ano. Na verdade, assim, você até comentou, Enzo, antigamente, a grade de engenharia era assim, as disciplinas básicas e depois ir especializando, as disciplinas comuns de engenharia. Nos últimos anos, a USP mudou. Então, assim, antigamente, quando tinha grande engenharia, nos dois primeiros anos, todos, quem ia fazer engenharia elétrica, materiais, todo mundo estudava as mesmas disciplinas juntas. Às vezes, tinha uma matéria a mais, uma a menos, né? Hoje em dia, não. O curso, ele já começa direcionado para a engenharia que você escolheu. Então, você vai ter as disciplinas básicas de álgebra linear, cálculo, física 1, física 2, enfim, mas você já começa com a introdução de ciência dos materiais. Que outros cursos não vão ter essas disciplinas? Olha só! É. Mudou. Quando eu entrei, era exatamente do jeito que você falou, mas de tempos em tempos, geralmente, de 10 em 10 anos, eles trocam o currículo, né? E aí, no terceiro ano, você começa a ter já tudo muito focado para áreas de materiais e metalurgia, né? Então, você tem os princípios que a caracterização, basicamente. Então, cristalografia, resistência dos materiais, a parte mais aprofundada de materiais, mas ainda no geral. E aí, no terceiro ano, a pessoa vai escolher se vai para a engenharia de materiais ou para a engenharia metalúrgica. E na engenharia de materiais, aí começa a ter as disciplinas desmembradas, polímeros, metais e cerâmicas. Então, é o quarto e o quinto ano, mais ou menos. Quarto ano, na verdade. o curso de engenharia metalúrgica que tinha na Poli, eu pus no passado o verbo, né? Ele foi absorvido pela engenharia dos materiais, é isso, então, né? Não. Não? Ainda tem engenharia metalúrgica? Ainda tem. No terceiro ano, você escolhe. Ou você vai para materiais ou você vai para metalurgia. Ah, tá. São duas engenharias... São duas engenharias diferentes. São dois diplomas completamente diferentes. Entendi. Acho que é o Werner Ruiz, né, Werner? Cerâmica também é importante como ferramenta de corte, né? Sim, também, lógico. É uma aplicação... É uma aplicação grande, né? Bem lembrada. Sim. E também é engraçado, a minha esposa, ela é dentista e ela faz cortes e soproloses. Também é cerâmica, sim. Muito bem. Ah, o Werner, a Débora confirmou aqui. Abraço para você, Werner. Tudo bem? Uma outra pergunta. Então, nós vamos ver assim. O engenheiro metalúrgico, ele é surgido pelas indústrias que você citou. Mas vamos falar de inovação na indústria da parte de engenharia dos materiais. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, em alguns carros nos Estados Unidos, eles estão sendo feitos por alumínio. Alumínio. Por quê? Para ele ficar mais leve, uma série de fatores. Inclusive, aviões... Já tem até, exato, impacto, né? Impacto. Inclusive, aviões estão chegando... Jair, para mim, já é novidade, estudando aviões de fazer de alumínio. Eu acho que eu não li a notícia errada. Mas me conta uma coisa. Na área de inovação, como que está a indústria dos materiais? Porque parece que tem muito o que se pesquisar e muito do que inovar. E você trabalha com essa pesquisa de inovação? Trabalho. Trabalho. Na verdade, ainda fazendo um link com o mercado de trabalho, uma das opções também é a pessoa trabalhar com inovação, né? Ou ela trabalhar dentro de universidade, como é o meu caso. Ou, às vezes, ela própria ser empreendedora e montar uma incubadora. Existem financiamentos de FAPESP, FINEP, para você montar, criar um produto que seja diferenciado. Hoje em dia, em especial, nos dois últimos anos, a gente vê um olhar muito grande para a sustentabilidade, para o meio ambiente. Ele é bem focado para isso. Nos últimos 10, 20 anos, e continua sendo tendência até hoje, na área de inovação, e eu acredito que isso vai perdurar ainda por muito tempo, estuda-se muito nanotecnologia na área de materiais. Então, é a parte de inovação que mais foca. Eu, especificamente, trabalho com... Eu juntei os dois. É incrível que é uma tendência agora dos últimos tempos, de meio ambiente e tudo, mas a minha preocupação quando eu saí da graduação foi justamente pensar em alguma aplicação, usar a química que eu estudei para desenvolver algo que fosse aplicado para o meio ambiente e fazer uso da nanotecnologia. Essa era a minha ideia. Então, depois de muito pesquisar, o que eu comecei a fazer são membranas de filtração para tratamento de água e nelas eu uso nanotecnologia. Existem essas membranas lá fora importadas, né? Então, a gente pagaria muito caro com propriedades inferiores porque são somente poliméricas, né? E o que eu uso são materiais poliméricos e cerâmicos fazendo nanocompósitos e aí então eu tenho uma filtração com desempenho muito melhor, resistência mecânica, térmica, química muito melhor. Então, basicamente, e mesmo a indústria hoje em dia, eles têm, e falando ainda do mercado de inovação, a indústria tem um olhar muito grande para essa área de nanotecnologia. A indústria de embalagens, a indústria automobilística, a indústria de combustível, Células a combustível, tem diversas áreas que focam a nanotecnologia. E quando a gente fala em nanotecnologia, eu não sei do pessoal que está assistindo a live, quando se fala em nanotecnologia, eu juro que passa primeiramente na minha cabeça, passou, porque agora eu já sei um pouquinho mais, aqueles micro-robozinhos fazendo um monte de coisa, né? Sabe? me passa essa cabeça algum filme futurista de ficção científica. Sim. Você pode dar um exemplo, você explicar para a gente o que é uma nanotecnologia? Dar alguns exemplos? Tá. Na verdade, a nanotecnologia, a gente trabalha quando você consegue manipular já na escala molecular e atômica. Então, você consegue fazer uma organização, os materiais estão organizados da forma que são, a gente consegue ter alguns processos, algum tipo de processamento que você faça com que as ligações intermoleculares sejam quebradas e você rearranja o material. E aí você incorpora vários materiais. Então, você consegue deixá-lo organizado da forma que você necessita para você conseguir propriedades superiores. Então, assim, não é nada que você, a única coisa que nos ajuda, a gente não vê o que está fazendo, né? A gente vê o resultado disso por microscopia ou eletrônica de arredura e muito mais até eletrônica de transmissão, mas a gente não vê isso. A gente tem a capacidade de pensar a teoria, usar a teoria para você chegar no resultado. Então, o que a gente vê são coisas macroscópicas, não tem nada que a gente esteja vendo ali que é microscópico, enfim. E você... Não sei se eu fiz, entendeu, porque me encanto de muita gente. Não, não, a Débora até deu o exemplo aqui do Homem-Formiga, da Marvel. Beleza. Me conta uma coisa, um exemplo que a gente pode estar usando tecnologia e não está sabendo, tem algum exemplo de aplicação agora na indústria, por exemplo, de nanotecnologia? Sim, sim. Nos carros, por exemplo, já tem retrovisor, as peças, os estribos, são plásticos, são nanocompósitos de polímero argila, né? Você tem eles, você usa quantidades mínimas de argila e aí você faz com que a resistência mecânica dele, térmica, seja muito maior, então você tem maior durabilidade. Na indústria aeronáutica, por exemplo, na carcaça do avião, também tem a parte metálica com a parte cerâmica, então você tem, você consegue carregar mais peso, ter um avião mais potente, que tenha uma velocidade maior, enfim, tem diversas, na própria indústria de embalagens, por exemplo, tem aqueles congelados que tem aquele filme selado em cima, sabe? de lasanha, por exemplo, lasanha sadia, tem um filme que vai em cima, esses filmes, por exemplo, eles são nanocompósitos, ali você usa a nanotecnologia, porque aí ele é mais resistente, conforme você tem o polímero já sendo bloqueado pelas camadas de argila, faz com que não ocorra a penetração de ar, a solubilidade, a dispersão de ar, então você tem um tempo de validade estendido, a mesma coisa para garrafas de água, então você consegue aumentar o tempo de validade dos seus alimentos, das bebidas, enfim, também deixar menos quebrável, ser mais resistente. Poxa, acabou o encanto mesmo, e o meu homem formiga, que eu pensei que era um mundo, e eu vou... Não, mas é muito interessante essa parte, e me conta uma coisa... Tem bastante medicamento também, Enzo, tem, tem bastante medicamento, mas assim, tudo é em fase experimental, para pensar mais nessa parte de homem formiga, que todo mundo gosta de saber assim, tem mais em medicamento, mas é tudo muito ainda experimental, porque não se sabe qual tipo de efeito colateral se dá, né? Então assim, desenvolve-se em laboratório, mas não existe aplicabilidade ainda em indústria. Você como pesquisadora, você já tem, não sei se você tem, pelo menos eu não li no seu currículo, mas você está tentando patentear algum produto? Ah, eu tenho, eu tenho três patentes. Ah, isso você não pôs no teu currículo, eu não li, porque eu fui procurar. Você tem três patentes? Eu fui fazer, tenho. Você tem três patentes? Tenho, tenho três patentes, três de membranas, são membranas diferentes, então eu uso, por exemplo, uma, por exemplo, eu uso nanopartículas de prata, e também um material estruturado de grafeno com carvão, com nanotubo de carbono, não é um carvão, carvão é uma outra patente que eu tenho, com nanotubo de carbono, que essa usa bem a nanotecnologia, é que eu foco muito bastante na área de cerâmica, mas tem as nanopartículas de prata. Por exemplo, eu adicionando a água, a membrana que eu faço, você aplica a pressão e ela passa pelo outro lado completamente limpa. Quem depois puder ver vídeo na internet, é algo muito interessante, substitui todas as estações de tratamento que a gente tem. Só que a mentalidade aqui do Brasil ainda é um pouco complicada nesse sentido. E essas nanopartículas de prata, elas têm efeito bactericida, então faz com que ocorra a filtração de água, mas a sujeira não tampe os poros, falando vulgarmente. Então, as nanopartículas de prata têm esse potencial. Os nanotubos de carbono, eles têm uns elétrons que ficam em ressonância ali, então eles repelem todo o material que está o sobrenadante em uma filtração de água. Então, não faz com que a membrana entupa e aí o tempo de vida dessa membrana é estendido em comparação com as membranas comerciais. Então, eu tenho algumas patentes, sim. E essa patente, ela fica... Olha o Jonas Gruber, o Jonas Gruber foi meu professor de química. O que você falou, já está. Jonas, meu querido professor de química do cursinho, me conta uma coisa, Priscila, mas quando você fala que tem patente no seu nome, ela fica no seu nome ou pela USP? Metade é pela USP. Se eu desenvolvo ela dentro da USP, se foi desenvolvido dentro da USP, metade é da USP e metade dos autores. E você tem... E você acha... Como é que você tem a perspectiva de... Qual a tua perspectiva disso entrar em escala industrial, ser produzido, alguma indústria trabalhar? Já tiveram indústrias que se interessaram, sim. Só que a mentalidade aqui do Brasil é um pouco complicada. Então, quando você tem uma patente, você tem que estudar muito com quem e com qual indústria você vai trabalhar para você não passar tecnologia e simplesmente ficar vendo avios. resumindo. É, porque você receberia uma parte do lucro também. Sim. E a USP... E uma curiosidade, nesse caso, a USP também recebe uma parte por ser detentora da patente. Também. Porque isso eu acho uma coisa fantástica para financiamento de universidade pública. Ser detentoras de patentes. E coisa que a gente já vê em universidades americanas, mas europeias também. É, na verdade, assim, se você, de fato, tem interesse a algo muito espetacular, não basta você patentear só no Brasil, você tem que patentear em várias agências. Então, tem que patentear nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, para você não ter esse seu produto difundido por aí. Mas é uma via de mão dupla, porque aqui no Brasil é muito complicado. Por exemplo, a área de engenharia de materiais é muito voltada para a área de pesquisa e desenvolvimento. Tem outras áreas que eu, inclusive, vou comentar aqui para as pessoas não imaginarem que é você só ser um pesquisador, não é isso. Mas, normalmente, quando um país está em crise, ele investe na inovação. Qualquer país de primeiro mundo age dessa forma. Você encontra soluções alternativas, economicamente mais viáveis, enfim. E aqui no Brasil é justamente o contrário. Então, é difícil. E a mesma coisa, falando ainda sobre o mercado, fazendo um link com o mercado de trabalho. É a área que deveria mais absorver os engenheiros de materiais. Mas, na verdade, é a primeira área aqui no Brasil que tem corte, mesmo em indústrias. Porque a gente, a grande maioria das indústrias aqui são multinacionais. Então, eles têm um centro de pesquisa e desenvolvimento muito grande, mas na sua matriz, não aqui. Na sua matriz, exatamente. E quando tem, e algumas empresas, a grande maioria até tem centro de pesquisa e desenvolvimento aqui, mas quando tem, passa por um momento de crise, o primeiro corte sempre é na área de pesquisa e desenvolvimento. Então, assim, é uma das áreas nas quais o engenheiro de materiais pode trabalhar, mas é uma área que está mais sujeita a crises, a você sofrer o efeito de crises e cortes. Agora, o engenheiro, uma das primeiras lives que a gente fez foi com o engenheiro metalúrgico, o Renato Rufino Xavier. Ele também é da Poli, também é lá da Poli, e ele trabalha numa, esqueci o nome, numa empresa de alumínio nos Estados Unidos, não me vê o nome agora. E ele trabalha justamente no departamento de pesquisa. E... Foi bom você ter falado isso, porque eu tenho algo a falar. Porque, assim, para quem tem o interesse de trabalhar no exterior, o engenheiro de materiais é extremamente valorizado. é isso mesmo. Você matou. Era isso que eu ia te perguntar. Você leu a minha mente. Sim. Porque, porque, nossa, era uma empresa metalúrgica indiana. Meu Deus. Eu sempre falei dela, esqueci. A Perã? Não, não é. Não sei. Eu já lembro. Ela tem uma filial dela aqui em Pindamonhangaba de reciclagem de lixo, de lata de alumínio. Muito bem. É porque o Brasil é um grande reciclador de alumínio, um dos maiores do mundo, né? que coisa. Sim. Eu já lembro o nome dela aí. Agora, me conta uma coisa. Então, justamente isso, o engenheiro, eu queria saber do engenheiro de materiais formado pela Poli, ele conseguiu cargos e indústrias no exterior. Então, o nosso pesquisador da Poli tem essa também e ele é muito bom pelo que eu estou vendo. Sim. Estudar na USP é o que eu vou falar aqui para todo mundo. É um passaporte para você ter uma vida bem sucedida. Sem dúvida nenhuma. E você não precisa ser extremamente brilhante. Eu acho que todo mundo deva ser brilhante e se dedicar àquilo que faça. Mas você... Eu não vi nenhum engenheiro que tenha se formado na Poli e tenha saído sem trabalho. Já é um ponto. As empresas vão procurar os engenheiros lá. E não só na engenharia na Poli. Você vê na Fé, enfim, às vezes tem ônibus, vans que vão buscar os alunos para fazer estágio. Você tem um tratamento diferenciado. Eu que trabalho no mundo científico, existem trilhares de universidades no mundo. Quando eu me apresento em congressos, você é da USP? A USP é conhecida mundialmente, sim. E lá fora se dá muito valor para o pesquisador e para o trabalhador brasileiro, inclusive. E ainda mais se ele tiver uma boa formação. Então, assim, estudar na USP, fazer um curso na USP, não importa o que você esteja pensando em estudar, mas, assim, a USP vai abrir um horizonte na sua vida que é sem igual. Você se desenvolve de uma maneira que não existe, assim. Você começa a aprender. Você é obrigado a aprender línguas. Já na graduação, seus livros... Falar coisas são importantes. Seus livros são em inglês, embora as aulas sejam em português. Os livros são em inglês, então é bom você já ir estudando em inglês. Depois disso, você vai trabalhar numa área comercial, você vai acabar viajando, tem que aprender um espanhol para o Mercosul. Se você é um gerente, você tem que aprender a língua da matriz da fábrica. E o estudar na USP é um cartão de visitas. Por mais que seu curso seja nota 5, 6, 7 na Capes, USP é USP. USP é USP. Não tem... Não tem... Não tem... Você fica até emocionada de falar na USP, né? Calma, é legal. Nossa, que legal. Não, na verdade, é que eu não imaginava isso. Eu nunca tive a pretensão de estudar na USP, nunca achei que fosse passar no vestibular da USP. Basicamente, minha vida foi essa. Eu passei... Por que passei? Passei estudando, mas assim, eu nunca sentei... Acho que é interessante também falar isso. Eu nunca sentei para estudar para a USP, mas eu estudava muito para as provas do singular. Então, eu acho... Isso foi o resultado, né? Então, acho que é importante falar isso. O singular me preparou para passar sem querer. Vocês estão vendo? Está vendo um monte de aluno aí? Aí, ó. Está vendo? É, exatamente. Quando a gente fala e estuda... Está certo. Não, muito legal. Mirem o 10. Muito legal esse depoimento. Mas sabe que, na esteira do que você está falando, muitas indústrias americanas contratam pesquisador, não só brasileiros, mas do mundo todo. Porque até mesmo o sistema de ensino americano, ele é meio... Ele não é tão bom como o do exterior. Então, nessa empresa que o meu amigo trabalha, que é... Que ele trabalha na área de pesquisa, então ele fala que a coisa que mais tem lá é estrangeiro. Ele fala, é impressionante, eu trabalho nos Estados Unidos e, às vezes, eu acho um americano no departamento de pesquisa. Claro, na área gerencial, eles têm uma... Tem muito indiano, tem muito oriental, porque eles têm uma formação bem... A formação brasileira, a gente acha, ah, Brasil é uma bagunça, não é. Você vai comparar com universidades, por exemplo, da Europa, nosso currículo é muito mais forte. Tanto em ensino médio, quanto em faculdade. É muito mais puxado aqui. Então, assim, às vezes eu posso falar... Que coisa! Não é? É estranho, né? Eu acho legal ouvir esse teu depoimento, porque, de vez em quando, o brasileiro tem um complexo de inferioridade. De inferioridade. E não é bem assim, né? Nós estamos bem... Mas temos que estudar, né? Tem que estudar. Mas a formação aqui, ela é mais forte. É. E me conta uma coisa. Ah, todos os professores estão elogiando aqui, ó. Priscila, e quais que são as tuas... O que você está planejando agora? Quais são as tuas expectativas? O que você quer? Você quer continuar? Você quer trabalhar numa indústria... Você tem pretensão de trabalhar numa indústria, num departamento de pesquisa? Ou você quer ficar só na área acadêmica? Talvez. O que eu achar que for mais compatível comigo? Se é uma boa proposta, ok. Ou trabalhar como ser professora universitária e pesquisadora, né? Que professor de universidade pública é assim. Ou ir pra indústria. Mas tem que ser algo que, de fato, seja atrativo. Não... Atrativo. Eu sou uma pessoa que... Atrativo eu não digo financeiramente. Mas sou uma pessoa que gosta de estudar e exercitar muito a cabeça. Então, tem que ser algo que me motive. E a resposta é... E se você... Quando um engenheiro metalúrgico se forma... Perdão. Um engenheiro dos materiais... De materiais. Se forma... É. Então, vamos lá. Nós temos... Você já deu o exemplo de indústria. Sim. Agora, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que eu já até sei a resposta. E mercado financeiro? Vai bastante? Vou comentar o que vai todo mundo, então. Fazer a divisão. Na engenharia, o que as pessoas fazem? Ou elas vão pra área de pesquisa, mas não é a grande maioria. A grande maioria vai muito pra área comercial e engenharia de aplicação. Então, a pessoa sabe um determinado produto, um material que a indústria produza, e aí, então, ela vai e vende pra outras empresas que precisam de determinadas propriedades. Enfim. Também tem a área de gestão dentro, que, então, você vai fazer desde a seleção da matéria-prima, estudar todo o processamento, método de fabricação, quais são as propriedades, enfim. E também tem uma grande porcentagem de alunos, que é muito menor na Poli, mas se você for ver no Brasil, é bem maior, que vai pra área de gestão de negócios em bancos e gestão... Também tem a área de gestão de negócios na engenharia. Também a gente tem que lembrar disso, mas o pessoal vai pra área de gestão de negócios em bancos e finanças. Tenho, eu tenho alunos meus que se formaram e que foram pra banco, porque é atrativo. Financeiramente é atrativo. Uma curiosidade, vamos supor, pra cada 100 alunos que entram no curso de engenharia dos materiais, quantos se formam? Ah, eu vou dizer que... Quase todo mundo. Todo mundo. Lá na Poli, sim. Se fosse traçar um paralelo com a química, é diferente. Com a química, entram 60 e se formam 20, 30, por aí. A engenharia, as pessoas continuam. Uma curiosidade, o mercado de trabalho, eu gosto muito de focar nessa parte de mercado de trabalho. Sabemos que o engenheiro material faz. Sabemos onde ele pode atuar. Agora, uma pergunta assim. Eu vou te pôr uma fria, já estou até vendo isso. qual mercado de trabalho é maior? Engenheiro químico ou engenheiro dos materiais? É complicado. Engenheiro químico, ele tem uma abrangência maior, mas ele não tem a mesma formação do engenheiro de materiais. Pode acontecer de substituir? Pode. Mas tem uma coisa, Enzo, que acontece na engenharia como um todo que é bem interessante. Por exemplo, na área de materiais pode estar trabalhando um engenheiro mecânico. Porque ele também estuda a parte de resistência. É. Na parte... O engenheiro mecânico pode estar substituindo o engenheiro de materiais. O engenheiro de materiais também pode estar substituindo o engenheiro mecânico. Existe uma interdisciplinaridade muito grande. Então, o engenheiro químico não seria um... Não é que ele seja um concorrente direto. Eu acho que existe uma dança dos engenheiros. Você só não vai ver ali engenheiro civil entrando. Mas, de resto... É mesmo, né? Engenheiro civil. É verdade. Ainda assim, o engenheiro de materiais trabalha um pouco na área civil, na parte de cimento e tudo mais. Que é parte cerâmica. Aliás, outra aplicação cerâmica. Sim. Então, assim, tanto o engenheiro civil pode trabalhar nessa área quanto o engenheiro de materiais. Aí, eu acho que vai mais pra frente, Enzo, da pessoa ter feito uma especialização, um mestrado, uma pós-graduação pra definir a área e esses limites ficarem bem definidos. E uma outra pergunta. E o curso de engenharia dos materiais, além da USP, tem onde? Na UFSCar também tem, né? Se eu não me engano. Então, os melhores cursos que tem aqui no estado de São Paulo, Brasil, é a USP e a UFSCar. Os melhores. Melhores. O UFSCar. Tá. O FSCar. Agora, a gente também tem USP São Carlos também que é excelente. Também tem na UNESP e na Federal do ABC. Na Federal do ABC. É. Universidades públicas todas são boas. Cursos de tradição, a UFSCar, ela é tradicionalíssima em engenharia de materiais e a USP é nota 7 na CAPES. Então, ela atingiu. É que o curso da USP, ele é um curso entre aspas recente. Ele tem uns 20 e poucos anos. A tradição era na engenharia metalúrgica. É. É que o curso de engenharia metalúrgica é secular, praticamente. Então, a engenharia de materiais é recente. Muito bem. E uma outra questão da parte de... Você falou uma coisa que me chamou muito a atenção. Nós tocamos no assunto, mas nós mudamos um pouquinho. Nós estávamos falando de inovação. Hoje, a indústria que é muito inovação, e sustentabilidade. Nós falamos de inovação, mas não falamos de sustentabilidade. Você citou a membrana para filtros. Sim. Além dessa... É possível, hoje em dia, o engenheiro dos materiais, aí eu já não sei se seria o engenheiro dos materiais, é conseguir fazer materiais... E eu acho que isso está uma moda, hein? Não é que é moda, eu acho que é uma tendência. materiais que não são recicláveis passarem a ser recicláveis. O engenheiro dos materiais vai atuar nisso? Na verdade, o que tem bastante em voga dos últimos anos, 10, 15 anos, são os plásticos biodegradáveis. Então, você não precisa... É verdade. É. Você não precisa ter a reciclagem do material. Você utiliza um material e depois os micro-organismos que estão presentes na terra, no choro humido lixo, consegue degradá-lo. E aí, você diminui o impacto ambiental de descarte. Uma curiosidade também... métodos de reciclagem, aliás, complementando, sempre são... Novos métodos são desenvolvidos, né? Então, isso vai da pesquisa. Coisas que não eram recicladas, antigamente, hoje em dia são. Então, também tem essa parte. Mas acho muito importante lembrar dessa parte de biodegradabilidade. É, porque uma coisa que eu sempre discuto com a minha esposa é o seguinte, quando é que vão inventar fio dental biodegradável? Porque eu acho que não tem, né? E é um problema isso daí. É verdade. Não, vocês já pararam para pensar, meu, biodegradável, né? Igual canudinho, essas coisas, né? Agora a gente está conseguindo. Foi substituído, né? É, agora tem com plástico e tal. E você não tem vontade de trabalhar com o ensino médio? Já tive. Já tive muita. É algo a se pensar. Eu gosto de ensinar. Na verdade, assim, não seria minha obrigação durante o mestrado, doutorado, ter alunos de iniciação científica. Mas era algo que eu gostava, porque eu gosto de pessoas. Eu vi que a pesquisa é um pouco solitária. Então, eu tinha, aliás, tinha aluno meu aqui que estava assistindo, que eu vi. Então, eu gosto muito de ensinar. Eu lembro, e na época do colégio, minhas amigas diziam que eu ensinava química muito bem, porque eu tinha paixão pela química. Então, eu gostava. Sim. Mas é porque eu não falo só no fato de você ensinar, da trabalha de ensino médio. Mas servia, assim, de inspiração para a formação de crianças serem estimuladas à ciência, à pesquisa. Porque eu acho que isso é uma coisa que falta muito no nosso país. Você já pensou a possibilidade de trabalhar, receber um convite, por exemplo? Ah, sim. Na verdade, eu já dei cursos para alunos dentro da USP. Às vezes, a gente cria cursos. eu que crio os cursos para o pessoal do ensino médio para ver que existe algo além. Porque, às vezes, dependendo do professor ou do estilo da escola, você entende a matéria como algo muito chato. Então, assim, eu mesma tinha coisas que eu não tinha tanto interesse na escola e depois com a vivência eu acabei gostando. Então, sim, eu acho interessante, eu acho legal. acho divertido. Eu volto nessa parte motivadora. Não, mas é divertido. Mas é. Porque exatas tem um estigma de que é difícil, é chato, enfim. Muita gente não gosta. Sempre quando eu falo, ah, eu estudei química ou eu fiz mestrado em engenharia de materiais. Ah, você é louca. Nossa, é muito difícil e não sei o quê. Só que quando você começa a enxergar aquilo que é passado na teoria, na lousa, na prática, aquilo se torna interessante. Aquilo se torna divertido de verdade. A pesquisa é divertida. Perfeito a sua colocação. E por falar nisso, o que que você fez na Universidade de La Calabre lá em Lisboa? Fala um pouco da sua experiência internacional. Tá bom. Na univers... Assim, quando eu estava no doutorado eu achei importante ter uma experiência internacional, sair do país para ver. Então eu fui procurar quais eram as mais importantes da minha área de pesquisa, né? Eram duas universidades. Na verdade, assim, essa da Universitat de La Calabre era um centro de pesquisa igual a gente tem o CNP aqui no Brasil. Lá eles têm vários setores, que é o TNR, o CNR, e aí ele, por coincidência, era dentro da universidade. Esse era um dos mais importantes do mundo e uma universidade, a Universidade Delft, na Holanda. E aí eu pensei, eu quero aprender uma segunda língua. Falei assim, então, eu vou fazer na Holanda. Falei, na Holanda todo mundo fala inglês, eu ensino lá inglês. O inglês lá é muito difundido. Você ouve o holandês muito raramente. Mesmo na rua, você vê o holandês às vezes falando em inglês. Eles falam holandês em parte familiar. E aí eu pensei, falei assim, eu vou fazer, vou para a Universitat de La Calabre para me motivar a aprender o italiano. E aí, por isso, eu fui aprender o italiano e fui para a Universitat de La Calabre e fiz estágio com um dos papas de membranas. E ali, a minha pesquisa, em pouco tempo que eu fiquei lá, comparado aos anos de doutorado, deu um salto gigantesco. Embora fosse um laboratório tão antigo quanto o meu, de instalações e tudo mais, mas eles tinham e foram muito amáveis também. E por coincidência, acabou sendo um holandês que me orientou, na verdade. Estava dentro dessa universidade, mas era um holandês. E quando você foi estudar lá fora, você teve os custos pagos pela USP ou você foi por conta própria? Da segunda vez, por conta própria, essa de Lisboa. E eu tinha um congresso junto, mas aí a gente já estava numa época que foi depois do impeachment. Então, hoje em dia, não tem financiamento, sendo bem sincera. E na outra, eu acho que foi os custos pela FAPESP. eu tinha a bolsa da FAPESP. Eu acredito que tenha sido pela FAPESP, sim. Mas, de qualquer forma, iria fazer. E tinha aqueles programas de ciência sem fronteiras. É uma pena que esteja acontecendo o corte na ciência. de verba. De verba, porque mudou e mudou a realidade de muita gente. Tinha gente, às vezes, que entrou na USP com esforço, tenha feito escola pública e tudo mais, e entrou ali com esforço e mudou de vida por ter ido para um outro país e tudo mais. Conseguiu montar um currículo bom e hoje tem uma vida completamente diferente. Então, é uma pena. Não, mas quem sabe? Tem que ter esperança que para isso daí que volte, né? Esperemos. Volte. Volte no mal. E nas tuas atividades acadêmicas, agora, esse ano, estão encerradas, né? Você estava falando. Na verdade, assim, pesquisa de laboratório eu não posso fazer. Não consigo entrar em laboratório. Não posso, né? Porque está fechado. Então, minhas atribuições é ficar escrevendo artigos dos resultados que eu já tenho, artigo científico. Tem alguns congressos internacionais que acontecem agora online e também dou aula para os alunos de mestrado e doutorado em algumas disciplinas. Online também. Agora, você... Você agora, quando... A USP, você falou assim agora há pouco no meu laboratório. Você usou até esse termo que eu achei interessante. A USP, ela tem verba? Falta material de insumo? Como é que está a situação da USP? A USP é muito privilegiada pelas notas que ela consegue na CAPES. Então, assim, comparado com outras universidades, nossa situação é excelente. Comparado com outras universidades do país. Atualmente, para você conseguir uma bolsa de mestrado, doutorado, pós-doutorado, quem vai começar agora, é bem complicado. Porque simplesmente não tem. Então, você entra com o projeto, seu projeto está ótimo, seu currículo está ótimo, mas eles respondem dizendo que não há verba. E você também precisa de uma verba para desenvolver sua pesquisa. Então, essas verbas também têm sido negadas com uma frequência muito grande. Isso é bem complicado. O que me ajuda, me facilita, é que eu tenho uma rede de relacionamentos muito grande. E o brasileiro é muito cooperativo. Então, assim, está todo mundo passando pela mesma situação. Então, assim, eu não faço todos os ensaios no meu laboratório. Até porque a minha pesquisa é multidisciplinar e não existe aqui no Brasil. Quem começou fui eu. Então, isso já acontecia anteriormente. Então, eu passo por todos os laboratórios da USP e de outras universidades também. E a gente também acaba ajudando outros laboratórios. Mas, no passado, era mais normal você ficar no seu laboratório fazendo as suas coisas. Não existe a possibilidade de a indústria usar os laboratórios da USP para pesquisa e dar um dinheiro financiar algumas pesquisas? Existe, mas normalmente a indústria, quando ela vem nos procurar, ela quer que a gente entre com financiamento para ter a contrapartida para ela também. É extremamente comum. Então, entrar numa FAPESP, esses projetos PIP, pequenas, de pequenas empresas, não necessariamente a empresa é pequena, vamos lembrar isso. Mas, é para desenvolver empresas. Então, uma indústria grande, ela nos procura para desenvolver uma parceria e para a gente entrar, porque aí a gente tem esse hábito de entrar nesses órgãos de financiamento. Então, FAPESP, CNPq e tudo mais. Então, normalmente a gente trabalha junto com eles e eles também recebem uma parte da verba para desenvolver a empresa deles, mas não eles nos transferirem em capital para desenvolver nossos laboratórios. Eu desconheço. Muito bem. E conheço muito financiamento. Gente, Priscila, não sei se você percebeu, nós já estamos há uma hora conversando aqui. Olha como passou rápido. Passou mesmo. Mas foi muito legal esse bate-papo, porque foi um papo diferente, porque nós vimos aqui como que é a vida de um pesquisador. Normalmente, quando eu faço lives, o pessoal fala, mercado de trabalho, mas é a primeira live que a gente fala da pesquisa, como a realidade da pesquisa num centro como a USP, por exemplo. Então, isso foi bastante útil e esclarecedor. gente, antes de encerrar essa live, porque eu vou pedir para a Priscila, a gente sempre tem um ritual aqui. O convidado vai falar para a gente mandar uma mensagem para os alunos. Mas, hoje eu vou quebrar também um pouquinho, eu vou falar uma coisa antes e quebrar um pouquinho esse protocolo. Gente, agora eu vou falar como professor. a gente viu a live da Priscila hoje, uma pesquisadora da USP com doutorado, etc, etc. Ontem, nós tivemos a live com o Bruno, que é um professor da USP, da parte de ciências contábeis e tem outros. O Xavier, que é pesquisador. O Renato Boaventura, que vai fazer uma live, ele é CEO da Solveig. E vocês não têm noção... Trabalhe com a Solveig. É? Vocês não têm noção como é gratificante a gente ter dado aula para esses alunos e ver como eles estão. Essa é a maravilha da minha profissão de ser professor. Então, muito obrigado. Eu te agradeço. Agora você passa uma mensagem para os nossos alunos aí. Para os alunos, está certo. Primeiro recado que eu dou é que estudem. A palavra é sua. Tá. Miren, para a minha vida profissional e na época que eu estava estudando como vocês, eu sempre mirava... Eu não fazia comparações. Eu mirava a perfeição. Porque a perfeição não existe. Mas se você mirar a perfeição, você pode chegar muito perto dela. E assim você vai se desenvolvendo, as coisas vão acontecendo naturalmente. Então, assim, provas, estudem. A época do colégio é a melhor época da vida. A época da adolescência é a melhor época da vida, sem dúvida. A sua única obrigação é estudar. Obedeça aos seus familiares e estudem. Então, assim, estudem muito. Estudem não é para passar. Porque é medíocre isso. Daqui a alguns anos você vai se arrepender de ter sido medíocre. E não baseie sua vida na mediocridade. Então, assim, estude muito. Mire o 10. O 10 não chega. O 10, às vezes, até pode chegar que eu já quei. Já tirei o 10. Mas chega, chega. Tem boas memórias. Tem boas... Ganhei o CD até. Mas, assim, estudem para tirar 10. Dediquem-se. Usem os professores que vocês têm. Se é do colégio singular, tire a dúvida a todo tempo. A Raika, acho que lembra de eu tirando dúvida há uns três anos com ela. Então, assim, tirem muitas dúvidas. Façam todos os exercícios. Os professores podem pedir até o exercício 7, mas na apostila tem até o 20. Faça até o 20. Estude. Pegue as provas anteriores. Estude. Estude. Faça todos os exercícios. Procure saber todas as respostas. Procure acertar tudo. Porque na hora que você for fazer a FUVEST, não vai cair aquilo que você estudou. Mas pode ser algo muito próximo e você ter a capacidade de passar. E passar naturalmente como eu passei, que pra mim foi uma surpresa. Então, é o conselho que eu dou. E aproveitem. Eu vou ter que me interromper porque eu não vou conseguir gravar. Porque vai gravar. Pode encerrar. Desculpa, gente. Beijo, gente. Beijo pra todo mundo do Singular. Beijo pra todo mundo. Beijo pra todo mundo.